Obrigado. 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 Amix, você gosta de que? Você gosta de pão vô? Você gosta de pão vô? Você gosta de se jogando? Você gosta de jogar se jogando? Você gosta de jogar se jogando? Você gosta de jogar se jogando? sichamente? Você gosta de que jogar se jogando? Dâromo 3, seu ayudar E eu me sei lá, você gosta de jogar se jogando? Ok, read this again. Entrando. We like to play, . 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 As this means That means that Please read this Okay Okay All Chinese Okay 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Yesterday, we started to review that very hot, very hot, very cold. Let me see, you like冷, or is it warm? Hello. o 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 Olá, Alayah. Olá, can you see my PPT, Alayah? I see. Ok, ok. Mix, você gosta de自行車? Ok, ok. This is de自行車. Next, please resist. You like to go to the park? You like to go to the park? P-A-R-K. You want to go to the park? 去公元 公元 means park. 玩 means play. P-L-A-Y. We started. O que é isso? Aria, 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 please open your camera, and Aria, please find a paper, open your book, write down, Aria, 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 A I am the same thing, I will watch it on my screen. I am the team. I am the team. Ah, is that a place is a place? Sallisa, please read this. O que é isso? Mix. Please read. Nesta, play the piano. Alaya, please read. Yes, play here, play now to work. Translator use to dan. And the piano. Like this, Alaya, I'm going to play the piano. Alaya, don't you know. I'm going to play the piano. Oh, ah, the dutton, you will be playing the piano? Can you play the piano? Go away, amic is you going to play? You may. You may. Hey, Sarisa, you will be playing the piano? Can you play the piano? No. 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 Araya,你会弹钢琴吗? 会,会,会. Ok,你会弹钢琴. Next, this one. This play translator. Salisa, please read. I am playing computer games. Remember this game. This is a computer. Computer games. Salisa, could you translate the title? I am playing computer games. 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 Do you play computer games? O que é isso? I think in some computer games, the ladies, the girls are very beautiful, like this, only read, if you don't understand the grammar, never mind, this means somewhere, at first, in some place, do something, look at this one, let me just please read. Here means the art, the park, the park, what did you do, how will running, so I am running in the park. I like to translate. To me, you know this one. Okay, next up, this one, Salisa, please read the Chinese. What is this? I am going to read the T-shirt. This is a park. The park means 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 the park. This one. Next up. Don't read this one. This one is a park. This one is a park. O que é isso? Sabe o sábio é o sábio. Sábio é o sábio. Você gosta de sábio? Você gosta de sábio? Não gosta de sábio. O que você gosta? Você gosta de sábio? Ok, olha. Esse. Seaside ou beach. Tênixi ap, citationista. Hãi, bhã. Hãi, bhã, bem. Dhã, bãe, cãi, dã, cãi, cãi, dã, cãi. Cider. So Cider means beach happy and I think I can have yet like this. Now this I please read this. Please read this one. So these are could you read the Chinese? Yes. Well, I can't watch it. I say this is I am in the sea side. Oh, well, I have been well shot the happy and just now I showed you picture up. Well shot the you know. This is being with standard. Now do you know about like I like yeah. Like a picture. I mean, I you Você gostaria de jogar com o sábado? Você gostaria de jogar com o sábado? Você gostaria de jogar com o sábado? Você gostaria de jogar o sábado? Você gostaria de jogar com a sábado? Você gostaria de jogar com o sábado? porque todos os estudaram, mas agora eu vou mostrar vocês. Salisa, por favor, read this. Salisa, por favor. Mix. Você gosta de ir ao campo? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salisa, eu quero estudar. Aliyah, por favor, read it. Eles estão jogando. 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 Me, me translate this one. Swimming pool. Us. Um, vamos lá. Vamos ver o como você viu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Salisa, por favor, read this. Ele está jogando. Ele está jogando. Ele está jogando. Se jogando. Classroom . 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 ... This one, Aliyah, please read it. Ah, yes, last semester we started room. She is playing the piano. The laser piano means to hang out here. Yes, the room. Aliyah, could you translate this one? Finish it. Ah, let us review. In the room, what is up by my life? How's it in? In the room. No. No. Passage in. Passage in. In the room. 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 And mix. Play the piano. Passage in. In the room. I'm going to play the piano. Okay. Like a piano. I'll play the piano. Let us see. In the room. Okay. Don't let us do it. Okay. So, we'll do it. em casa em casa em casa em casa. Nui, em casa em casa em casa. em casa em casa em casa em casa. Eu me vou pedir em casa. Deixa eu ver esse vídeo aqui. O que é, eu desm �ل. Xochine. 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 Hámen means they are on the playground, on the playground. Next time. Please,骑自行车. Vamos lá. Salisa, play computer games. How to speak. A game, game. Salisa, read again. Game. Game. Do you like playing games? You like playing games? You like playing games? You like playing games? Okay. If maybe this is okay, I'll play the piano. The next one. Salisa, what is this? Salisa, what is the Chinese for Salisa? Salisa, what is the Chinese for Salisa? Salisa, this one, TV, Salisa, please read this. So, is TV, watch TV,看電視. Remember TV and film, movies different. Remember this, park, social park. 公園,公園,公園,公園,公園. Ride the bicycle,騎自行車. Okay. 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 Now, come back new words. Aqui, essa é a palavra, Salisa, por favor read new words. Salisa, por favor read new words. Salisa, por favor read new words, Salisa, por favor read new words, Salisa, por favor read new words. Salisa, por favor read new words, Salisa, por favor read new words, Salisa, por favor read new words very You can open your book Listen Aliyah, translate Pa-la-dun Sorry, sorry Pa-la-dun 在 操場上 打網球 Aliyah, translate Pa-la-dun 在操場上 打網球 是 我想參加 網球比賽 是 Eu vou começar a mix. Mix it up. Mix it up. Eu vou começar a jogar. Eu vou começar a jogar. Vamos lá. O que é isso? Salisa, a gente pode ler. Eu vou começar a jogar. Lá da galinha. Sim, eu vouuru. A água vence. Sim, eu vou olhar para o meu dia. Eu vou usar o meu dia. . 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 Salisa, please read it. Which one do you like, Salisa? I like the ping-pong-chew. Only ping-pong-chew. Other else? 跑步. Salisa, look at this new word. Number three. One, two, three. Listen to me. 你喜欢打 ping-pong-chew? 还是跑步? Translate. 你喜欢打 ping-pong-chew? oi está como um quem tá em que eu vou ver hein você não é só ah 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 não please out there o que chinese answer he is he on the irmão show a chile chile we tried like washam one Fui, eu gosto de jogar um futebol. Ok, ok, eu gosto de jogar um futebol. Ele não gosta de jogar um futebol. Ele gosta de jogar um futebol, só de jogar um futebol. O que é o que é o jogo? Ok, ok. Então, você vai jogar um futebol. Você vai jogar um futebol. Um futebol. Um futebol. Ok. Os estudantes de hoje estão aqui. Ok, ok. Um futebol. Um futebol. Um futebol. Tá bom. Tem como quandoью saliça... ... por favor, aí eu vou jogar um futebol. Vou jogar um futebol. Ele teve uma futebol. Eu vou jogar seu futebol. Aleja, a time de qu Formula 3. Um futebol, ele vem e capital. Blackout r 때�. Nemelo ser futebol. Ele então sabe que ele操ará a minha pele de28 battagal. Salisa, only lesson 12. Adaya, from lesson 9 to lesson 12. Remember, as soon as possible, quickly. Thank you for listening today. See you Thursday. Tomorrow, no school. Bye-bye. Bye-bye.